Bola na grande área, passando por todo mundo, vai sobrar lá na ponta esquerda, evita a saída por ali o Rubens, é bom de bola o Rubens, hein? Rolou, boa bola pro Igor Gomes, cruzou o desvio, caixa! 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 Caio! Gol! 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 Cadu, Cadu, de cuca legal, no cruzamento da esquerda, depois que o Palacios arruma o Salseba aqui na direita, sobrou da esquerda, o Rubens evitou a saída da bola, o cruzamento veio no capricho, Cadu, de cuca legal, pra meter pro fundo do Marmente, é bom do Galo, Cadu marca de novo pro Galão da Massa, no comecinho, no segundo tempo, a bola entrou, mal seis, Alçamos do chão do tempo, Cadu, dois, para o Atlético, zero pro Bragantino, detalhe do lance, o Rubens Júnior! E o detalhe do lance, o que eu posso, lance, o lance, o que eu posso falar sobre raça, sobre camisa, sobre escudo, sobre o que representa isso pro garoto da base Rubens? Ele evitou a saída da bola com categoria, rolou ela pro Igor, o cruzamento pro Cadu, estava outro da base, de cabeça, lá dentro, fantástico Galo 2x0!